Desde os primórdios da humanidade, os homens tiveram necessidade de comunicar. Os primeiros registros foram feitos nas paredes das cavernas. Por volta de 3000 a.C. surge a escrita cuniforme pelos povos mesopotâmicos. Nesse sistema, observamos a impressão dos caracteres sobre uma base de argila que era exposta ao sol e, logo depois, endurecida com sua exposição ao fogo. De facto, essa civilização mesopotâmica produziu uma extensa atividade literária que contou com a criação de poemas, códigos de leis, fábulas, mitos e outras narrativas. É a língua escrita mais antiga desde que se têm testemunhos gráficos. Por volta de 3300 a.C. surgiram os sinais de fumo. Uma maneira de informar à distância, indígenas e americanos foram os primeiros a usar estes sinais, que seguiam o princípio, depois adotado nos telégrafos. O cobertor abafava o fogo e soltava o fumo em intervalos recolados. 2900 a.C. começava a ser usada uma das formas de se enviar dados mais resistentes ao tempo, o transporte de mensagens com pompos e correios. Os registros mais antigos datavam do Egipto de Ramsés II, mas até 2002 as aves eram usadas ainda pela polícia indiana. Em 1950 a.C. o tetra-avô do correio atual nasceu com Sir II, rei da Pérsia, que desenvolveu um sistema de postos de parada para os homens, que levavam cartas a cavalo, com direito de salvo-conduto em caso de guerra. Surge um jornal que data o seu primeiro exemplar de 59 a.C. em Roma, por Júlio César, com o intuito desejado de informar o público sobre os mais importantes acontecimentos sociais e políticos e que, até hoje, têm praticamente a mesma função. No 455, Johannes Gutenberg aprimora a impressão, iniciado a criação da comunicação de massas, sendo o pontapé inicial que mais tarde vai causar a revolução industrial. Em 1827, Joseph Nyssephor, Niepce, tira a primeira fotografia. Em 1837, o americano Samuel Morse criava o telégrafo. Ele queria uma forma de trocar mensagens que o governo americano não entendesse. Em 1876, Alexander Graham Bell patenteia o telefone elétrico. Em 1887, Emil Berliner inventa o gramofone. Em 1878, aparece a câmera fotográfica de filme de rolo. Em 1888, Erich Hertz foi o pioneiro na transmissão de códigos pelo ar. Inicia o projeto de radiotransmissor, que vai originar mais tarde o telemóvel. Em 1893, aparece o rádio, atribuído ao italiano, Guglielmo Marconi. Em 1895, em França, os irmãos de Lumière inventam o cinema. Em 1895, primeira gravação magnética, ponto de partida para as cassetes de fita. Em 1910, Thomas Edison faz a demonstração do primeiro filme cenário. Em 1927, a primeira transmissão de televisão em Inglaterra. Em 1923, começa o projeto do computador, que era apenas uma máquina de cálculo. Usavam válvulas, eletrônicas, quilómetros de fios, eram lentes enormes e aqueciam muito. Em 1956, o primeiro telemóvel foi desenvolvido pela Erichsson, denominada Erichsson MTA. Pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em porta-malas de carros. Em 1960, lançado pelos Estados Unidos da América, o primeiro satélite refletia sinais enviados a partir da Terra. Em 1969, surge a Intranet, nos Estados Unidos, ou a Internet para uso militar, no período da Guerra Fria. Inicia-se a segunda geração dos computadores, que substituiu as válvulas eletrônicas por transistores e os fios de ligação por circuitos impressos. É enviado o primeiro e-mail. Em 1970, a terceira geração de computadores foi construída com circuitos integrados, proporcionando maior compactação, redução dos custos e velocidade de processamento, da ordem dos microsegundos. Em início, a utilização de avançados sistemas operacionais. Em 1971, surge a primeira disquete de computador. Em 1973, a empresa Motorola passou a desenvolver o primeiro telemóvel, com a denominação Motorola Dynatec 8000X. Usando esse modelo, ocorreu a histórica primeira ligação de um telemóvel, realizada por Martin Cooper, diretor de sistemas de operações da empresa Motorola. O aparelho tinha 25 cm de comprimento e 7 cm de largura, além de pesar cerca de 1 kg. Na década de 70, surge o primeiro sistema operativo. Em 1976, inventado o computador pessoal Apple One. Em 1981, é vendido o primeiro PC da IBM. Em 1994, o governo americano libera a circulação da World Wide Web, uma forma civil de troca de informações entre as redes de computadores militares. Pronto, estamos quase todos online. Em 1995, começam o desenvolvimento do Wi-Fi. Em 1996, surge o primeiro smartphone, o Nokia 9000. Em 2000, começam a surgir as redes sociais. Em 2000, começam o desenvolvimento do Wi-Fi. em 1995, começam o desenvolvimento do Wi-Fi. Em 2010, começam o desenvolvimento do Wi-Fi. Em我很